Música Técnicos em enfermagem e também agentes de serviços gerais da unidade de pronto atendimento do Campo e Sales na zona oeste aqui da capital fizeram uma manifestação nas primeiras horas de hoje. O motivo? Quatro meses de salários atrasados. Quem procurou a unidade de pronto atendimento do Campo e Sales na manhã desta segunda-feira se deparou com atendimento reduzido. Técnicos de enfermagem e agentes de serviços gerais paralisaram as atividades em 50%. Esses funcionários são terceirizados, prestam serviços para a Suzã e estão sem receber há quatro meses. O que eles prometeram foi uma promessa de pagar um mês só que será setembro e o restante nós queremos os três meses porque nós estamos esse tempo todinho aqui e as nossas famílias como é que fica, nossas contas, quem é que vai pagar? A Rikele é assistente de serviços gerais e relata que são muitas as dificuldades sem receber o salário. Tem gente que está passando fome em casa, tem gente que já foi despejada de seus aluguel porque não tem como pagar, não tem uma data, entendeu? Para a gente poder quitar as contas da gente, as contas da gente em casa a gente está acumulando. A gente não tem como atender os pacientes sozinho, o enfermeiro, né? E o pessoal dá a limpeza também para limpar, né? Porque senão, se ficar aqui sem limpeza, vai ser uma contaminação maior e o paciente vai sair daqui mais doente ainda. A Suzã ainda não se pronunciou sobre o caso, mas um quer leva o rombo nas contas do sistema. Pois é, nesta segunda-feira, logo depois da diplomação, o governador eleito e também o vice falaram sobre o rombo que vão receber ao assumir o Estado no dia 1º de janeiro. E a saúde é a área mais deficitária. Na primeira entrevista após ser diplomado, o Wilson Lima alertou para o levantamento feito pela comissão de transição. O rombo que vai receber passa de um bilhão de reais. Nós vamos começar o ano de 2019 com um déficit de um bilhão e meio de reais. Nós vamos começar o ano com dívida de 800 milhões de reais. O teto com gasto de funcionário público já superou o limite máximo de 49%. Isso é grave para o Estado porque isso compromete, sobretudo, algumas ações como a celebração de convênios, de empréstimos. E tudo isso é muito danoso para o Estado. A área da saúde é a mais afetada com a má gestão financeira. Segundo o vice-governador, há muitas irregularidades que precisam ser sanadas. Segundo as informações da equipe, em torno de 40% de desabastecimento de medicamentos, dívidas que ultrapassam a cifra de 600 milhões de reais, então o déficit que existe presente é maior na área da saúde, e um problema crítico de não funcionamento de diversos serviços. O Amazonas fez uma opção para uma matriz de serviço terceirizada, e isso tem se estendido a todas as unidades de saúde, causando problemas com relação ao seu... O relatório final da comissão de transição deve ser divulgado na próxima semana. O governador Wilson Lima também anunciou no fim da tarde o nome de mais três secretários de Estado e também de toda a cúpula da Segurança Pública. Para a Secretaria de Fazenda foi escolhido o economista Alex Delgigli, o funcionário de carreira do órgão. O engenheiro civil Jorge Albuquerque Filho vai assumir a Secretaria de Planejamento e Ciência e Tecnologia. O ex-conselheiro municipal de esportes, o advogado Caio André Oliveira, vai comandar a Secretaria de Esportes. Na Polícia Civil, Lázaro Ramos e Orlando Amaral serão delegado-geral e delegado-geral adjunto, respectivamente. O comando-geral da Polícia Militar ficará com o coronel Ayrton Ferreira do Norte, advogado e especialista em segurança pública. Para chefiar o Corpo de Bombeiros, Wilson Lima indicou o coronel Danísio Gonçalves Neto. Na Assembleia Legislativa, parlamentares se articulam para chegar à presidência da Casa. E olha, pelo menos quatro são candidatos. O atual presidente da Casa, deputado Davi Almeida, disse que deseja boa sorte aos possíveis candidatos. O deputado Belarmino Lins disse que tem recebido o apoio dos colegas da Casa para voltar à presidência. Belarmino Lins já foi presidente da ALI por duas vezes e quer mais. Não depende de mim, depende da convergência dos colegas, porque cada um dos colegas deputados é o dono do seu voto. A disputa teve uma trégua quando os trabalhos foram marcados pela votação de projetos e homenagens às vítimas do incêndio em Educandos. A Casa tem um programa de ajuda humanitária, que deve disponibilizar ajuda aos necessitados. Eu vejo aqui a movimentação muito em torno dos nomes do deputado Josué, do deputado Belarmino, do deputado Serafim Corrêa e do deputado Dermilson. Esse é um processo que ele começa nesse momento, mas ele vai se afunilar a partir dos últimos dez dias. Então todos estão conversando com todos, eu não sou nem candidato, nem sou eleitor. No próximo bloco a gente volta a falar sobre o incêndio que destruiu centenas de casas e deixou feridos e desabrigados no Educandos. É já já.